Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um arrume-se comigo, vou sair pra almoçar no Japa. Ai, que fome! Tô fome, sério. Vem aí, guarda o espacinho pra comer bem no Japa. Fala pra mim. E eu vou me maquiar e tal, o cabelo eu já arrumei. Eu tive que levar meu cabelo três vezes, porque, gente, eu não sei... Assim, meu cabelo, ele tava muito encebado, eu acho que eu não tava enxaguando direito, mas eu tava enxaguando, sabe? Enxaguei bem. Mas eu não sei o que tava acontecendo aí. Consegui, pela terceira vez, lavar, enxaguei bonitinho. Inclusive, eu tava até testando uma linha, né, que eu comprei e não gostei. Vou testar uma outra vez, mas sabe quando dá um trauma, assim? Se já da primeira vez já encebou meu cabelo, imagina da próxima. Nem quero. Mas eu vou tentar mais uma vez, depois eu conto pra vocês, tá bom? Meu cabelo já tá certinho, aí eu peguei, tava ali na frente do espelho e falei, quer saber, eu vou cortar minha franja. Aí fui, cortei, gente. Não tem jeito. Eu tenho a testa grande e eu acho que fica muito melhor com franja. Eu particularmente gosto. Não é porque estão me falando, não. Porque ninguém fica falando nada, graças a Deus. Mas eu mesma não me sinto bem, sabe? Então eu corto minha franja de vez em quando. De vez em sempre, na verdade. Então é isso. Então eu vou me arrumar aqui, vou me maquiar, vou ver que roupa que eu vou colocar. E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então se você gosta de arrume-se comigo, vem comigo. Pra começar, preciso comprar um hidratante, preciso comprar um protetor solar. Preciso dessas duas coisas já faz um tempo. Tô adiando aí, não sei nem porquê. A gente fica só nessa, né? De maquiar, 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 e a pele uma hora cobra. Então eu tô querendo muito um hidratante. Mas enquanto eu não comprei o hidratante, na verdade eu tinha o hidratante, ele acabou. Aí eu peguei e não comprei mais, véi. Que louca. Então eu vou usar só o primer. Vou usar esse primer aqui da Nina. Da Nina Secrets, que eu comprei já tem um tempinho. E eu acho ele muito bom, ó. Ele é bem pastinho assim. Eu gostei bastante desse primer, viu? E aí eu vou passar, ele é tipo uma serinha. Aí eu pego, passo aqui nessa região do meu nariz. Ele dá um aspecto bem blur mesmo pra pele. Ele é bem gostosinho. A sobrancelha já tá por fazer, né? Já tá por fazer. A minha sobrancelha, ela tem um desenho bonito. Só que os meus pelos são muito rebeldes. Muito, extremamente. Ó, ela cresce. Essa ponta aqui, ela é bem fininha. Diferente dessa aqui, que já é mais bem desenhada. Porém, também tem uma falinha. Ai, sobrancelha, né, gente? Sobrancelha cada uma de um jeito. Enfim. Então agora eu vou passar minha base. A base que eu uso é essa aqui da Vult. Gente, eu amo essa base. Ela é tudo pra mim, gente. Inclusive, essa daqui tá acabando. Quer ver? Ó, a esponjinha também que eu tô usando é da Nina. Inclusive, eu vou lavar depois que eu gravar esse vídeo. Aproveitar que tá um sol bonito hoje. É, realmente. Tá no fim do fim aqui. Mas se você abre, tem um monte aqui dentro. Vou passar minha basezinha. Eu gostei bastante dessa esponja da Nina. Eu achei que ela espalha bem, sabe? Não chupa base. Ela, ó, pega bem o produto, sabe? Vou terminar aqui a maquiagem. E vou gravando rapidinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Já me maquiei. Eu faço uma maquiagem bem básica. E agora eu tô fazendo esse... Tô, assim, treinando, né? O gatinho aqui, ó. Ainda não tá perfeito. Mas é basicamente isso. É isso que eu gosto de fazer. Agora eu tô pensando em passar um lapisinho aqui, ó. Na minha língua... Língua? Na minha linha d'água, sabe? Pra... Sei lá. Só pra dar um charminho. Só pelo menos até a metade vou fazer. Peraí. Prontinho, ó. Tá vendo? Só um... Um risquinho. E, gente, agora eu vou lavar as minhas esponjinhas. Eu não ia mostrar nesse vídeo, mas... Tá muito suja. Eu preciso lavar agora. Então, se eu adiar mais, vai ficar mais podre ainda. Então, vem comigo. Vamos lavar essas esponjinhas e ver o que essa gata quer. Pra começar, vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho essas duas esponjinhas. Eu amo. Essa aqui é da Mari Saad. Ela tá meio velhinha, ó. Tá até seca, assim. Faz um tempinho que eu não a uso. Já tenho que lavar. Já faz tempo. Ó. Tá até dando uma espedaçadinha ali em cima. Mas é porque eu já tenho ela há mais de um ano, tá? E aí, recentemente, eu comprei essa da Nina. Que eu amei, inclusive. Achei ela muito fofa. Ela é bem boa, assim, pra passar. Eu não uso molhada. Eu uso elas duas bem sequinhas. Então, eu gosto bastante. Aqui eu enchi um potinho, né? Que pode ir ao microondas com água. E vou colocar detergente. Vou mexer, né? Pra dar uma esfumadinha. Vou colocar as esponjinhas dentro. As duas juntas. Vou colocando de 30 em 30 segundos. E aí, vou tirar. E quando essa água já estiver bem suja de base. Aí, eu tiro a água. Troco. Substituo. Coloco de novo a água. De novo o detergente. Coloco de novo as esponjas aqui. Dessa primeira vez, a água ainda tá meio limpa. Então, eu vou colocar mais 30 segundos. Aliás, eu vou colocar um minuto. Já deixei 3 minutos. E olha a cor da água. Eu acho que tá pelando de quente. Nem vou me atrever. Mas eu vou trocar. Vou colocar outra água limpa. Mais detergente. E a esponjinha de novo. Já anoiteceu. E assim, só agora que as esponjinhas ficaram limpas. Ó. Aqui ainda tá meio sujinho. Mas, nossa, é muito ruim de limpar. E eu troquei de água, acho que umas 3, 4 vezes. Mas, enfim. Já tá mais usável, né? Olha aqui como tá sujinho. A base impregna total, né? Eu vou dar mais uma lavadinha aqui. Pra ver se eu tiro mais o excesso. E vou colocar pra fecar. Mas é basicamente isso que eu faço. Pra lavar minhas esponjinhas. Eu acho muito mais prático. Se vocês tiverem alguma outra dica, assim, que vocês usam. E que funciona. Me fala aqui embaixo nos comentários, tá bom? Gente, já tô aqui no carro. Pra eu chegar lá, eu mostro meu look pra vocês, tá? Vou só mostrar os acessórios, ó. Coloquei esse brinco que eu amo. De perolinhas. Ele tem perolinha na cor branca, na cor champanhe. E até essa daqui mais chumbinho, sabe? Mas é lindo esse brinco. Eu amo. Coloquei também este colar de elos. No ródio branco. Com uns pingentinhos. Coloquei também, ó, meu relógio. E a minha pulseira de Burlux. Minha pulseira tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima no card. Mas se vocês quiserem assistir, eu não mudei muita coisa depois daquele vídeo, não. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto